Música O deputado José Nelto, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor da Assembleia Legislativa, promoveu nesta segunda-feira a audiência pública para discutir a renovação da concessão de serviços de transporte da linha do eixo Anhanguera. O deputado defende que a renovação seja feita pela Metrobus, empresa que é atual responsável pela linha, por mais 30 anos. E vejo que neste momento agora, nós vamos conceder mais 20 anos ou 30 anos, e aí eu faço um grande questionamento. Será que o Estado vai ter dinheiro para investir no eixo Anhanguera? É preciso ter uma pesquisa para saber se o usuário realmente está contente com o serviço prestado pela Metrobus. Então são vários questionamentos, nós não podemos aqui apenas fazer a concessão por 20 anos ou 30 anos sem cobrar os investimentos do Estado. A CMTC, Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos, afirma que para a renovação da concessão, a Metrobus teria que investir 160 milhões em melhorias na linha do eixo Anhanguera. O que nós estamos procurando é isso, frota nova, novos terminais, novo piso para o eixo Anhanguera. Eu quero que alguém assine algum documento e me diga de onde vai vir esse recurso, de onde vai ser colocado os novos ônibus, o novo corredor, os novos terminais. Isso que a CMTC tem por obrigação ao conceder 20 anos, quem assina o contrato sou eu. E na hora de fazer isso, junto com a Câmara Deliberativa, junto com todos os companheiros, eu preciso de saber de onde é que vai vir esse dinheiro. Francisco Geda, presidente da Metrobus, reafirmou o interesse do governo na renovação da concessão por mais 20 anos e garantiu investimentos. O governador está pleiteando junto ao Ministério das Cidades. Uma verba a fundo perdido não é empréstimo. A única que o governo vai ter que realmente financiar é a aquisição de novos ônibus. O secretário nacional de Transporte e Mobilidade Urbana, Luiz Carlos Bueno de Lima, afirmou que o governo federal irá liberar a verba para a requalificação do eixo em Aguera. Mas que esse recurso só será liberado após a Copa de 2014, pois o governo tem como prioridade o PAC da Copa do Mundo, que irá beneficiar 12 cidades do país. Existem propostas de investimento que foram apresentadas pelo governo do estado por intermédio da Metrobus. Nós já avaliamos, concluímos que são projetos totalmente defensáveis que vão contribuir para a melhoria da qualidade de vida daquelas pessoas que residem e que usufruem no dia a dia da cidade de Goiânia.